Eu observo esse universo, trechas para o meu desejo Tudo aquilo que planeje, isso daqui vai ter um fim É como a hora do recreio, fácil por me divertir Universo de anseio, plano para se cumprir Isso daqui vai ter um fim Porque se eu estiver ruim É que eu vou morrer de isso e meu plano se cumprir O que irá fazer, se eu porto o poder De não pode deter, só te reta fugir Um mistério, tanto quanto não sério Entenda meu critério, aquilo que prospere Eu quero o mundo na palma da mão Risos e destruição, tipo aquele furacão Pisa suave, perdição, difícil de imaginar Então deixe-me tentar Se um dia eu chegar lá, cargalhadas ao soar É pouco só pra começar Melodia acompanha, o ritmo que eu vou dançar Esse meu plano vai ser ruim É que eu vou morrer de isso e meu plano se cumprir Isso daqui vai ter um ruim Aê senum, manda mais uma Manda mais uma Manda mais uma